Léo, Léo, Léo! Léo, 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 Léo Bom dia, bom dia, bom dia Feliz ano novo, gente Coisa linda Canta assim, vai, vai, vai A culpa é da saudade Que causa esse sufoco Tá saindo pelos poros E me desmanchando aos poucos E dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Quero ouvir vocês cantam Me diz aí Se você visse alguém beijando O amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia, você beberia? Me diz O amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Não vim falar que é fraqueza Qual é o sucesso? Ai, bebê! Obrigado, meu amor Feliz ano novo, feliz ano novo Estação G A samba tá começando Bora ver a aula do meu parceiro Tamo junto, vai A culpa é da saudade Que causa esse sufoco Tá saindo pelos poros E me desmanchando aos poucos Vai ver ela me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Quero ouvir, quero ouvir Me diz aí Se você visse alguém beijando O amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Me diz aí O amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Só vocês, só vocês Me diz aí Na sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Me diz aí Se você visse alguém beijando O amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Não vem falar que é pra queza minha Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beber ai? Você beberia ou não beber chat